Então Pi, tudo bem? Estás editado? Estou melhor. O que é que és? Então puto, está-se bem? Eia puto, o que é essa merda? Puto se não é nicho. Olha, eu tossi para a mão. Boas pessoal, sou o Sercásio. Eu hoje acordei como vou-me tanto gravar. Só que como vocês podem ver na minha voz, há uma coisa estranha. Eu acordei doente. Simplesmente não sei por que motivo, mas eu estou com a garganta toda, toda, toda inchada. Está-me a doer boé. Está-me a doer tanto que eu não consigo nem falar alto. Está-me a doer tanto que eu não consigo nem engolir. Então eu decidi procurar na internet para ver o que é que eu tenho. E pelos vistos aquilo que eu tenho são anginas. Ou amigdalites. Ou alguma coisa assim do género. Que merda. Para aqueles que não sabem o que é que é anginas, é isto. É quando vocês têm as amigdalas inchadas cheias de pus. E esta coisinha aqui em cima também fica inchada. É uma bosta. Eu quando tinha amigdalites ou anginas ou alguma coisa assim do género, a minha mãe costumava-me dar chá de mel com limão. E os mesmos comprimidos para a dor de cabeça. Eu já tomei um chá. Agora só falta um comprimido. Eu não consigo nem engolir pessoal. Vamos bater uma meta de 100 mil likes neste vídeo. Para ver se eu amanhã acordo mais feliz. De certa forma ajuda-me a curar-me mais rápido. Se puderem ajudem aí com um like pessoal. Ah, e já agora. Não sei se vocês já tiveram esta doença ou não alguma vez. Mas se vocês já tiveram, como é que vocês a curaram? Digam-me nos comentários aquilo que eu possa fazer para curar. Se acham que eu devia ir mesmo ao médico. Ou acham que há algum remédio caseiro que eu possa tomar que me cure isto. Alguma coisa assim do género. Está muito foda para falar. Meu Deus do céu. Eu vou tomar este comprimido agora e vamos ver se passa um pouco a dor. Eu não consigo engolir caralho. Que merda. Agora vou esperar mais ou menos uma hora para ver se faz efeito. O pessoal já passou uma hora e mesmo assim ainda me dói para caralho. Eu não sei o que mais eu posso fazer. Eu acho que vou perguntar ao pessoal da casa para ver se eles me aconselham a fazer alguma coisa. Dark. Ai que susto. Vamos lá. O teu pessoal está bom? Eu estou doente. Doi a minha garganta. Já tomei comprimido e esta merda não passa. O que é que eu posso fazer? Ah, não sei. Podes bicho chá com limão. Já tomei chá com limão. E com mel. Vai no hospital, olha. Sei lá. Vou para o hospital. Vou para o hospital. Estou-te a doer e já tomaste tudo. Ai, que bosto. Oh pi. Olha aí, olha aí, olha aí. Cássico. Já parei. Toma. Por que é que não apanhaste? Não, não. Ainda estás doente? Sim. Esse comprimido não me fez nada. A sério? Aquele que tu foste lá de semana não fez nada? Não, não fez nada. Nem eu, nem o chá. Não me foda estranha, puto. Não me foda. O chá não me fez nada nem nada. Eu fui perguntar ao Dark e o Dark disse-me. Ah, vai para o hospital. O que é que tu achas? É melhor, puto. A gente ir para o hospital. É? Estás com uma voz boeda estranha. A sério? Mas o que é que tu sentes tantas dor? Está-me a doer a garganta. Não consigo nem engolir, nem nada. Estás fixe para eu ir? Estou, estou fixe. Olha aí, olha aí. Cássico. 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 Vai largar-me. É, fuu. Bom pessoal, parece que a final vou mesmo para o hospital. Está muito quente. O pi vai-me levar. Está muito calor aqui dentro. Está queimado. A porta está quente. Eu quase não consigo falar. Não sei o que é que se passa. Está muito calor, mas vamos então para o hospital e... Eu estou a morrer, cara. Vamos ver o que é que o doutor vai dizer e se me receita alguma coisa para esta merda passar logo. Está foda. Pessoal, eu já vou entrar aqui no hospital. O pi deixou-me aqui. Ele foi estacionar o carro. E eu agora vou entrar lá dentro e ver o que é que eu tenho. E ver o que é que o doutor diz. E eu não vou gravar lá dentro para não haver problemas, tá? Quando eu sair eu digo-vos as novidades. Cássico. Cássico. Estás bem chateado então. O doutor não me deu nada. What the fuck? Estou-me supostamente o que é que tu tens? Ele disse-me que tinha só uma cena que já ia passar. Menos mal. Que era só uma dor de garganta leve que já ia passar. Quer dizer, eu não consigo falar direito e é só uma merda leve. Veja, eu venho ao hospital para pegar a porra do antibiótico e o gajo diz Ah, estás boa. Estou a noite embora. Foda-se. Sabe o que é que tu precisas, cara? Precisas de água e chazinhos. Vamos lá comprar água. Olha, eu quero é limão. Sim, olha pronto. Pessoal, vamos comprar limão. Olha, vou fazer chá de limão com mel. É bom para a garganta. Onde é que está o limão? Ah, está ali o limão. Limão para o meu chá. Bom pessoal, o hospital não me deu nada. Tem aí uma pessoa atrás a comer. Eu não sou gordo, cara. Eu sou. Tu é? Ele não. E bom pessoal, como já vos disse, o médico não me deu absolutamente nada. Ele disse que eu estava bom. Que não precisava de antibiótico nenhum. Está com dor de garganta. Isso passa. Isso passa. Isso passa. Está na merda. Tudo inchado. Não, não. Isso passa. Está bom. E como eu não consigo comer, porque tipo, não consigo sequer engolir nada. Aquilo que eu vou fazer é o meu cházinho de limão com mel. Para ver se alivia a dor. Para fazer este chá pessoal, eu vou precisar de espremer um limão inteiro. Vou precisar depois de meter um bocadinho de mel em cima e tal. Que é para ficar assim meio doce também. Porque mel faz bem. Não sei porquê, mas faz. Foi a minha mãe que me disse. E depois vou aquecer um bocadinho de água e pôr aqui em cima. E misturar tudo. E aí já vai estar feito o meu chá. Mel. Já está. Água quente servida. Vamos bater aqui o nosso chá. Mexer aqui assim bastante. Que é para misturar o limão com a mel. Com essas coisas todas. E está aqui o meu cházinho. Vamos ver se sabe bem. Não é bom. Sabe o limão com mel. Não. Sabe a kinderou. É bom. Por acaso está bom. Acho que isto vai me fazer bem a garganta. Não sei porquê, mas estou a sentir. Vou beber o meu chá. Mais daqui a uma meia hora. Eu volto com vocês para ver se eu já estou melhor. Ou se eu estou já tipo a morrer. Ei, a casa. Não. Bom pessoal. Eu já bebi o meu chá. Já estou um bocadinho melhor. Não estou, meu Deus do céu. Mas já estou um bocadinho melhor. Já passou mais ou menos. Já uns 20 minutos. Meia hora que eu bebi o meu chá. Já estou a ficar um bocadinho melhor. Espero que amanhã já esteja bom. Mas enquanto isso. O pessoal andou a gozar comigo. Por causa do meu cházinho. Não sei o que. Não sei o que mais. E a dizer. Ai tal. Não sei o que. Olha o doente. Não sei o que. Não sei o que mais. Então eu tive uma ideia. Eu vou aproveitar que estou doente para trollá-los. Neste momento o Darko, o Antipi estão em cada um deles nos seus PCs. E aquilo que eu vou fazer é. Vou mudar a minha mão. A fazer como se tivesse tossido para ela. Depois vou passar na camisola do pessoal. Então tudo bem. Não sei o que. E eles vão pensar que eu vou lhes passar a doença. Vai ser bem engraçado. Então Pi, tudo bem? Estás editado? Estou melhor. Estás a ver? O limonjo da puta. Limão com chá. Obrigado mano. Obrigado. O Pi já foi pessoal. Agora é o beijo do Darko. Posso Darko? Posso entrar? O que queres? Não dá puto. Estás bem? Aia puto. O que é essa merda? Estás bem? Aia vai-te foder. Já estás a fazer prango. Não estou nada puto. Não tenho nada. É água. Puto, isso não é nicho. Não, não é nada. O que é que estás a fazer? Estava a editar vídeo. Pronto, ok. Tchau. Olha eu tossi para a mão. Dois já foram. Agora vai o One. Oh One, posso entrar? Quem? Então puto. Estás bem? Estás fixe? O que estás a fazer cara? Esta merda? O que é que foi? O que é isto? Eu tossi para a mão. Pronto pessoal. Já trolei toda a gente daqui de casa. Pelo menos aqueles que estão em casa. Um gajo está doente mas não pode deixar de ser retardado. Senão a vida torna-se chata. Mas pronto pessoal. Este foi o vídeo. Espero então que vocês tenham divertido e tenham gostado. Foi um vídeo mais aleatório aqui no canal. Não um conteúdo que eu normalmente faria mas eu decidi fazer mesmo porque como estou muito doente decidi mostrar-vos o meu dia para vocês verem aquilo que eu fiz. Espero então que vocês tenham divertido. Se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like. Vamos então bater essa meta de 100 mil likes para ver se eu fico mais feliz e amanhã já estou bom. E é isto pessoal. Comentem o que é que vocês acharam e até a próxima. Fiquem bem. Bom pessoal já passaram umas 5 horas desde a última vez que eu gravei. E eu acho que estou bastante melhor. Eu até dormi e tudo então acho que estou bastante melhor. Continuo com uma voz horrível mas a minha garganta está muito melhor. Eu não sei se amanhã vou estar completamente curado ou não. Mas se amanhã não estiver completamente curado de certeza que daqui a 2 dias vou estar. Continuem a apoiar este vídeo com um like pessoal que isso vai me ajudar a melhorar bastante. Pelo menos vai me deixar muito mais feliz. E olhem que isso ajuda a melhorar. Agora sim vou-me embora. Vou parar de chatear. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E é isso. Até a próxima. Fiquem bem. Estou gordo.